Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Serra do Curral. Justiça acha diretor da Tamisa e notifica sobre a ação de BH. A Taquario Mineração S.A. Tamisa foi formalmente notificada, neste sábado, 7h05, do processo aberto pela Prefeitura de Belo Horizonte, PBH, para barrar a mineração na Serra do Curral. Após tentativas frustradas da Justiça, os representantes legais da empresa receberam um mandado que informa da liminar pedida por BH para suspender a licença dada à companhia para se instalar na Serra e dar o pontapé inicial nos procedimentos para viabilizar a exploração do solo. Com a notificação oficial entregue, passa a correr, a partir de segunda-feira, 9h05, o prazo para que a empresa se manifeste no Judiciário. Sobre o processo aberto pela Procuradoria-Geral do Município, PM, de Belo Horizonte, a Tamisa terá 10 dias para se posicionar a respeito da possível suspensão da licença, bem como o governo mineiro e o Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico, IFAM, citado porque a Serra do Curral é tombada. A chegada da intimação ao destinatário já consta no processo judicial eletrônico, PJE, da Justiça Federal, onde é possível acompanhar o andamento do caso. Ontem o juiz Carlos Roberto de Carvalho, da 22 Graus Vara Federal, ordenou que um oficial de justiça se dirigisse até a casa de Cristiano Pinto Caetano da Cruz, um dos diretores da Tamisa, para informá-lo da ação. Isso porque no dia anterior, uma emissária do Judiciário foi à sede da mineradora, na Alameda da Serra, em Nova Lima, mas encontrou as portas fechadas. Sede fechada Home Office suspeita de fachada Ao chegar ao edifício da Tamisa, a oficial Virginia Toscano Fonseca encontrou a sala da Tamisa fechada. A porteira do edifício que abriga a mineradora disse, a emissária da Justiça, não ver funcionários no local há dois anos. Questionada, tal senhora, a porteira não soube informar um outro endereço físico, e-mail, ou telefone de contato da interessada. Assim sendo, deixei de citar Taquariu Mineração S.A., devolvendo o presente mandado para as providências de direito lessem comunicado da Oficial de Justiça. Ainda segundo o documento, a trabalhadora afirmou não ver representantes da Tamisa, desde o início da pandemia de Covid-19. O caso fez a PM de BH pedir, então, a citação por hora certa. O mecanismo permitiria que os dez dias estipulados pelo juiz comecem a correr sem que haja efetiva a ciência da companhia. A mineração da serra, que dá nome a Belo Horizonte, já exige cautelas por si só. Com ainda mais razão agora que se sabe que a empresa tem uma sede com indícios de ser de fachada, como certificado com fé pública. Pelo oficial de justiça ao colher o relato do porteiro do prédio de que não têm visto funcionários da empresa no local, dá mais de um ano. Procurada pelo em ontem, a Tamis afirmou que adotou o home office, por causa da pandemia, e que mesmo com as flexibilizações sanitárias, segue em teletrabalho. Todas as correspondências enviadas ao endereço da sede estão sendo devidamente recebidas e tratadas. Reitera-se que a Tamisa está totalmente à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos necessários, enxergando em tal oportunidade a melhor maneira de comprovar a absoluta legalidade e adequação de seu empreendimento.